Cobra não gosta de orar, cobra só gosta de picar Cobra não gosta de ler a bíblia, nem pouco jejuar Cobra não gosta de chupir o moço, cobra só gosta de picar A felicidade meu Deus já te deu, vida na cabeça, na cabeça, na perfeita Vai pegar tudo agora, vai pegar tudo agora, vai pegar tudo agora Receba aí, moleque, receba agora Esse tabu me dá, tá Oh meu Deus, oh meu Deus Cobra não, essa cobra não vai entrar na tua casa Meu Deus, já te deu visão de águia, meu Deus Já te deu visão de águia Cobra não, essa cobra não vai entrar na tua casa Não vai Meu Deus, ó, vai pegar tudo aqui Vem, 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 escute Vem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Bem baixinho, bem baixinho, olha aí, escute aí Bem baixinho, bem baixinho, lá no fundo, lá no fundo Vai baixinho ainda, vai baixinho, lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo, escute aí, escute, ó Quem tiver entrado, vai ligar, vai Quem tiver ligado, vai entrar, vai entrar Quebra tudo agora, quebra tudo agora, quebra tudo Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá Bola pra pelear, bola pra quebrar O quebra, quebra O quebra, quebra O quebra É necessário É necessário Não passar pro vale Não passar, não passar, não passar, não passar desse vale O quebra, nenhum consecutive ou não, não não murmura Tá forte, meu Deus Tá forte aqui Basta Ó, nossa Uba, tá, ba, ba, tá, ba, tá, ba, cá Ó, nossa, nossa, nossa Ai meu Deus, pra mim terminar, olha aí